o iraia que eu não morri e aí rapaziada com vocês estão galerinha é me desculpe o bom tempo eu tô sumido aqui da plataforma YouTube é como eu disse o bom tempo para você escuta fazendo lá lá na aqui que na Twitch mas agora tô fazendo lá na Twitch o tem lá não é de vez quando fazer live lá na aqui também mas eu vou estar mais agora focado lá no Twitch beleza o link eu vou deixar aqui na descrição beleza e galerinha que foi chegando é claro se você for novo que caos de paraquedas nesse canal não desanima não beleza o link eu vou deixar na descrição da Twitch então vou tá fazendo um live lá e é claro chega aqui pelo menos a plataforma da moralzinha se inscreve-se aqui ativa as notificações e bora né rapaziada o vídeo até daqui a pouco E aí 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 Tchisa! 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 Corre! Tchis! 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 Tá fudido meu parceiro! Estou lascado! Tchis! Não diga não rapaziada. Também tô meio ferrujado aí. Tô meio ferrujado de Fortnite aí. Então não diga não. Pô, por que eles vão sempre de bofão? Agora sou eu e você, meu gostoso Estou lascado Mas porra, isso aí foi bem na Na bocunha, hein Nunca vai de bocão Oi, meu chapa Por favor, moço Agora sou eu e você Meu gostoso O bicho é bom mesmo, bicho é diferenciado Rápido, virado na desgraça Caralho, isso aí tem um feio Onde é que eu estou? Nunca dê a costa para o seu imponente Onde é que eu estou? 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 Apareceu Ou lenta I amato Dando Saiba oros ou 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 O que é isso? Ah, como eu adoro imitar o Rambo. Na moral, você morreu. Ah, tchau para você. Tchau para você. Você é um bote. Aqui está. Aqui está para o pai, tá? Hasta la vista, baby. Hum, tá. Tá de hip, tá, papai? Hum. Nossa senhora! Tá de hip. Mediu com força, tá, papai? Na moral, você morreu. Tô sem. Fudeu. Gostei da personagem. Ela me deu sorte. O que é isso, rapaziada? Eu vou finalizar por aqui. Por apesar de todos. Galerinha, que chegam neles que deixaram o like, se inscrevam, as notificações. E aí, rapaziada, gostaram do vídeo? E aí, rapaziada, eu tô passando aqui também para falar para vocês que aqui no YouTube agora só vai sair vídeos agora. Talvez de vez em quando eu possa estar fazendo live aqui no YouTube. Eu falei no início do vídeo, eu vou estar focado agora só na Twitch. No momento, rapaziada. Não tem prévia para voltar no YouTube. Então, geralmente, esses vídeos que eu vou não segue gameplay de lives lá da minha Twitch. Beleza? Então, galerinha, não desanima. Eu vou estar fazendo aí vídeo pan-live aqui para matar um pouco da saudade porque YouTube sabe como é que é. O YouTube é bugado. Então... Bom... Então, galerinha, o link, como eu falei, o link vai estar na descrição aqui embaixo da Twitch. Quem puder ir lá dar uma focinha e quem puder dar uma focinha aqui também, compartilha o vídeo, compartilha aí as duas plataformas. Mas aqui vai ser só um vídeo, mas lá na plataforma Twitch vai ser só live, entendeu? Aqui, vídeo. Lá na Twitch live. Beleza, galerinha? Então, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, se ativar aquelas famosas notificações, senão o Scorpio vai te dar um gancho, beleza? Fui.